Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal de Bike na Montanha, chega mais! E no vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre o K7 Shimano SLX 7100, que é um K7 de 12 velocidades. E, claro, comprei ele no AliExpress, na verdade eu comprei o grupo 7 inteiro, a SLX, até fiz um vídeo aí mostrando como é que chegou, dando algumas dicas aí para a galera que quer comprar também. E agora eu estou aí testando os componentes de acordo com as necessidades. Esse grupo 7 eu comprei para montar uma outra bike, só que eu estou fazendo umas trocas, botando na bike que eu utilizo os melhores componentes possíveis aí, que afinal de contas é a bike que eu mais utilizo. E como eu estou com o K7 Deore lá também, que veio do AliExpress, vamos mudar aqui para o nosso SLX, que ele já é um degrau acima. E nesse vídeo, vamos lá, vamos dissecar aqui esse K7. Vou aproveitar e vou falar para vocês um pouco das tecnologias que são empregadas aqui no K7 SLX da Shimano. Então vamos abrir, vamos pesar, vamos fazer a instalação e depois eu vou sair para dar um rolê e falo o que eu achei. É isso. Mas antes de começar o vídeo, aquele pedido que eu faço sempre aqui, que o negócio está fluindo, cada vez tem mais pessoas chegando, mais pessoas se inscrevendo, interagindo. Isso é bom demais, saber que eu estou conseguindo atingir um público cada vez maior. E minha meta é, até o final desse ano, estou com 29 mil, nós estamos em setembro. Até o final desse ano, minha meta é chegar nos 40 mil inscritos aqui. E isso eu só vou conseguir, trabalhando muito e com a ajuda de vocês que estão aí curtindo meus vídeos. Então, se você gosta de estar de bike na montanha, se inscreve aí que eu tenho certeza que vai gostar do conteúdo. Vamos lá. Vamos falar do nosso K7 SLX. Estamos juntos, de bike na montanha. Ele ainda está aqui fechadinho do jeito que ele chegou do Aliex Price. Então, vamos a esse unboxing. Aê, nasceu. Aqui são esses dois quadros. Ficam mais ou menos presos aqui, mas não fica muita coisa não. Está no lugar. Está aí. Bonitão, hein? SLX. Aqui, olha. Shimano Japan CS M7100 12 Speed. Perfeito. Idêntico ao original. Todo vídeo eu falo. Se é o original, eu não tenho como provar. Mas que cara, é perfeito. Isso eu posso garantir para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar aqui das tecnologias desse K7. Ele é o K7, como eu já disse, de 12 velocidades. É o 7100. Ele é 10 por 51. Isso quer dizer que esse menor cogzinho aqui é de 10 dentes. Vamos ver quanto aqui ele tem só 10 dentes. E o maior é esse de 51 dentes. Falando aqui nesse maior de 51 dentes, como vocês podem ver, ele é preto porque ele é de alumínio, enquanto os demais são de aço. Isso aqui é por quê? Para ele ser um pouco mais leve. O Deore, por exemplo, ele é todo de aço. O XT tem dois cogs de alumínio. Tanto o 51 quanto esse aqui que é o 45. O XTR são três. Esse, esse e esse outro aqui também. E aí automaticamente vai sendo um pouco mais leve. Ele também tem a tecnologia Hyperglide, que é para trocas de marchas mais precisas e suaves. São aquelas coisas que a gente não consegue identificar aqui só de olhar, né? Quando está tudo novinho, bem ajustado, cara, funciona perfeitamente. As marchas trocam lindamente. Ainda mais quando o grupo é todo da mesma linha, né? Vamos dizer, todo o SLX, cara, está tudo lindo demais. Funciona realmente muito bem. E uma informação importante, ele é padrão Micro Spline, tá? Então, se o Free Hub do seu cubo não for Micro Spline, for o HG, por exemplo, ele não serve para esse cassete aqui. Você tem que trocar o Free Hub ou então já comprar o cassete que seja o padrão que você utiliza no seu cubo. Beleza? Beleza, é isso, né? Vou pesar, mas para pesar eu vou tirar aqui esse plástico que vem segurando para ele ficar todo encaixado. E a gente tem o peso certinho e faz a instalação dele e partiu o rolê. Vamos à troca, pessoal. O bike já está aí, ó, no cavalete. E aqui a gente tem o Deore que eu estou utilizando. Também está bem novo, não tem nem três meses que eu coloquei ele. Funcionando perfeitamente. Esse aí que veio do AliExpress que eu falei com vocês. E vamos colocar aqui o nosso SLX. E antes, vou pesar para falar para vocês aí direitinho o peso dele. 524. Está aí. Estamos aí, ó. Fazendo o nosso rolê com o cassete. Eu estou aqui no CT do Caxambu, que é uma pistinha de XCO que tem aqui em Petrópolis, que é bem dura. Muita subida, muita descida técnica, porradaria, canta mesmo. E aqui, ó, está funcionando perfeitamente. Casou muito bem. As trocas de marchas estão maravilhosas. Então, meu irmão, está mais do que aprovado. Gostei demais do cassete. Assim como o Deore, nada para acrescentar aí. Só rodar mesmo, tranquilamente. Espero que ele seja bem durável, né? Isso aí só o tempo dirá. Caso você queira saber daqui a um tempo como é que ele está, é só mandar mensagem aí nos comentários que eu venho para falar para vocês. É isso. Obviamente que eu vou deixar aí o link abaixo na descrição do vídeo para quem quiser comprar o cassete SLX também, ou então o Grupo 7 todo, né? Que foi o que eu fiz no penúltimo vídeo do canal, se eu não me engano. Foi onde eu mostrei aí o Grupo 7 que eu comprei da SLX, que veio com cassete, que para mim é a melhor opção de todos, né? Porque sai mais barato do que comprar tudo separado. Mas para quem quiser também, eu vou mandar o link aí de uma loja que eu comprei. Outro cassete Deore, que tem a SLX também, que chegou tudo na moral, rapidinho, e o cassete de ótima qualidade. Então é isso, meus amigos. Deixa eu aproveitar que o sol não se pôs ainda. Vou dar mais umas voltinhas aqui no CT. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se. Se não conhece o nosso Insta, vai lá conhecer arroba de bike na montanha. Tamo no TikTok também. Então é conteúdo em tudo quanto é lugar. Aí sempre querendo agregar para vocês, bikers. Tamo junto. Até o próximo vídeo de bike na montanha.